E começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Maria Carolina Paz, de conversar ao vivo com você. Bom dia, viu? Qual que é o público-alvo dessa campanha tão importante, hein? O foco da campanha Crianças Abaixo dos 5 Anos de Vida. Um bom dia pra vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A nossa equipe está em uma UBS na zona leste da capital paulista. É importante a gente frisar que não será só contra a poliomielite, acontecerá também a multivacinação para atualização das vacinas até os 15 anos de idade. Essa campanha vai até o dia 9 de setembro. O dia D previsto para o dia 20 de agosto é considerado mais importante porque todos os postos vão funcionar no esquema de mutirão. A poliomielite é contagiosa, causa paralisia irreversível e é uma doença fatal. Essa nova campanha busca alcançar ao menos 95% das crianças entre 1 e 4 anos de vida. Roberta, Sérgio? Portanto, pais e responsáveis levem as crianças para vacinação.